Oi gente, tudo certo? Chegando pra mais um vídeo, fala aí Alê! E durante o A Tarde é Sua desta quinta-feira, Sônia Abrão aproveitou uma pauta para detonar seus colunistas ao vivo na rede TV. Acontece que a famosa relembrou as críticas feitas pelos profissionais a Juliette Freire nos últimos dias, enquanto ela estava longe do programa. Em suma, o assunto vem à tona quando Felipe Campos contou qual era a sua manchete do dia. Olha só, Juliette Freire, ontem encantou as margens do rio Ipiranga. Ela deslumbrou sua beleza e também daqui a pouquinho tudo sobre o Linha Direta, disse o jornalista. Foi então que Tiago Rocha resolveu colocar em pauta a voz da ex-BBB irritando a apresentadora. Ela cantou, quis saber. Foi então que a Sônia Abrão reagiu, vocês não vão começar porque agora eu não estou em casa, ficando revoltada. Eita! Calma, Sônia Abrão, calma, pediu o colunista. Três marmanjos? Eu estava lá em casa vendo três marmanjos criticando a Juliette com um fígado. Detonou a contratada rede TV, relembrando de como ficou irritada ao assistir a atração de sua casa e se deparar com os comentários dos colegas. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Dê seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu! Tchau, tchau! Tchau.